Vem os zagueiros na área, o Ceará que tem 5 homens na área, com 6, 7 do asa na marcação. Vem a cobrança do Rogerinho na primeira trave! Gol do Ceará! Veio a cobrança do escanteio, Rogerinho mandou no primeiro pau. Quem subiu por ali foi o Anderson Marques, desviou e mandou pra rede o zagueirão. A gente falava pouco da altura, né? 1 e 82, subiu mais que todo mundo e guardou, não deu pro Gilson. Aí de novo o gol pra você, 25 minutos do primeiro tempo. O Anderson Marques mexe no placar, o Ceará está na frente. Ceará 1, asa 0. Belíssima a cobrança do Rogerinho, né? Um passe, eu diria. Um passe na cabeça do Anderson Marques, que aproveitou-se aí da boa estatura e também do poder de antecipação e mandou pra rede. O Ceará na dificuldade de achar o caminhão do gol, achou pelo atalho mais fácil, né? Aquele atalho da bola parada, bem executada. 1 a 0, Ceará. Vamos ver se muda a feição do jogo. Sempre que sai um gol, muda um pouquinho a característica da partida. E muda a classificação também. O Ceará está indo lá pro 12º lugar. E olha o Magno Alves, bateu! Gol do Ceará! Magno Alves, o artilheiro do amor! Arris, combateu de fora da área. O Gilson, não sei se demorou pra pular na bola, se tinha visão encoberta. Eu sei que o Magno Alves foi feliz e mexeu no placar de novo. 28 minutos praticamente de primeiro tempo. E o Ceará faz 2. 2 a 0, tá aí o replay pra você, Magno Alves. Caminhou com ela e mandou um balaço. Não foi nem tão forte assim, mas tirou do goleiro. E aí não deu pro Gilson, né? O Ceará tem 2, o Asa tem 0 no placar PC. Pois é, não deixou nem o Asa respirar, né? Mal tentava se recuperar do primeiro gol. E o Magnata já foi lá pra balançar a rede outra vez. Um gol bem no estilo o Magnata, né? Tem a posse de bola, Eusébio. Passou pra direita pro Marcos. Vai fazer o cruzamento. Subiu o Douglas por ali. Olha o Magno Alves! Gol do Ceará! Magno Alves de novo! O artilheiro do amor guardou mais uma! Que fase do Magno Alves! Ele tava sem marcar já alguns jogos. O torcedor pressionando, pedindo gol. E ele com a direita mandou de novo pra rede. Magno Alves faz o segundo dele. Olha o replay! Veio o cruzamento do Marcos. O Douglas subiu na bola com a marcação. E de primeira, quem sabe, sabe, tem experiência. Guardou o Magno Alves! Agora, Ceará 3, Asa 0! É, o Magno Alves, cheio de dificuldade, já é um perigo, né? Imagina, pegando sozinho, sem marcação, de frente pro gol. É gol de quem sabe, né, pessoal? Exatamente. Tenta achar a melhor alternativa pra sair pro ataque. O Asa de Arapiraca vai perdendo por 3 a 0. Bom passe pro Valdívia! A condição é boa! Entrou na área, fez a finta! Olha o Valdívia! Tocou pra trás! Léo Gamalho bateu e guardou! Gol! Sempre ele, né? Dele! Léo Gamalho, camisa 9, o carrasco do Ceará aparece de novo. Ele carrega a bola sem lá muita alegria. O time perde por 3 a 0. Agora, com o gol dele, é 3 a 1. Mas o Asa desconta. De novo pra você na tela. Boa jogada do Valdívia. Recebeu na frente, teve tranquilidade. Tirou do Anderson Marques e fez o passe falando. Faz, Léo Gamalho! E o toquinho pra trás foi dele. Valdívia pro Léo Gamalho. Léo Gamalho pra rede! Agora o Ceará tem 3. O Asa tem 1, diminui. O Asa, PC, tem muito jogo, hein? Olha, o que eu comentei em relação ao Magno Alves vale pro Léo Gamalho também, né? Quer dizer, você com dificuldade, esses caras já fazem gol, imagine. Sem marcação, de frente pro gol. Ricardinho de novo. Vai pra jogada individual. Eusébio. Gasta o tempo. Fica com a bola. Aí o árbitro parou e marcou a falta do Osmar, né? E vai pintar cartão pra ele. Tá aí o detalhe. Cartão pro Osmar. O Ricardinho e o Eusébio fizeram o trabalho que todo técnico gosta. Tá aí o replay, ó. Valorizaram a posta de bola, né? Gasta o tempo, exatamente. Tá aí a tabelinha. Na hora que o Eusébio tava sem a bola, mais uma vez, ó. Sem a bola, ó o detalhe. Ele devolve e leva um pequeno rapa do Osmar. Valorizou, claro. O árbitro parou, marcou. Vem bola na área do Asa. Primeiro cartão amarelo pro Asa, né? Do Osmar. Terceiro do jogo. Vem bola na área do Asa. Ricardinho na cobrança. O desvio e o gol! Gol! Do Ceará Douglas! Eles foram perto da escadinha onde não pode. Mas não tem ninguém ali. E ele faz ali uma comemoração meio estranha. Bate com as mãos no chão, aponta pra torcida. Beija a aliança, beija o braço, faz festa o Douglas. O Ceará faz 4x1 no Asa. Liquida o jogo na reta final. Tá aí, no detalhe pra você. Praticamente abaixou pra fazer o gol o Douglas, ó. E mandou pro fundo da rede do Gilson. Douglas, comemora. Comemora, Douglas. Comemora o torcedor do Ceará. 4x1, PC. Pois é, um gol pra matar de vez o jogo. O Gabriel já tava definido. Mas é aquele gol pra... Que a gente chama de fechar o caixão, né?